E aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilinho por aí? Recentemente saiu um Hotline Miami, que eu chamo Hotline Miami, mas é um Metal Gear Hotline, volume 2 no caso, teve o volume 1 há um bom tempo atrás. E bom, basicamente é um podcast com os produtores de Metal Gear Solid, o pessoal que tá à frente do projeto em si, o Okamura e o outro rapaz careca, desprovido de cabelos, que eu esqueci o nome dele, perdão. E o objetivo da Konami com esses Hotlines, com esses podcasts, é ter um contato direto entre a fanbase e os produtores de Metal Gear, o projeto Metal Gear Solid Delta em si. O objetivo deles não é dar nenhuma novidade grande, eles deixam bem claro isso, é mais pra ter um feedback e um contato direto da fanbase com o projeto Metal Gear Solid, da maneira mais transparente possível. E é inegável que eles realmente estão fazendo isso da maneira mais transparente possível. E é interessante também observar que em uma parte do Hotline, parte 2, eles até escolhem perguntas feitas pelos fãs que não tem resposta, e mesmo assim eles querem responder. Eu não vejo nenhum sentido nisso, até porque é uma atitude louvável, eu acho interessante deles quererem mostrar essa transparência, mas se for só pra apontar uma falsa virtude, não faz o menor sentido, entendeu? Eles escolheram perguntas que não tem resposta, e eles tentam responder lá mesmo sem elas terem uma resposta. É interessante e até um pouco engraçado de ver. Uma dessas perguntas, inclusive, foi em relação ao Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, né? Foi perguntado quais são os jogos que vão estar presentes na Master Collection Vol. 2, e aí agora eles confirmaram... Nossa, cara, é estranho falar confirmaram, porque pra mim já estava confirmado desde o Vol. 1, mas tudo bem. Foi confirmado que estão trabalhando na Master Collection Vol. 2, e eles mesmos falam, né? Pô, se tem a Vol. 1, claramente tem a Vol. 2. O que eles não têm certeza ainda é quando que vai sair. Mas eles estão trabalhando sim, e eles disseram que existem versões dos jogos que já foram portados em HD, como Metal Gear Solid 1, 2 e 3. Esses jogos, eles já possuíam portes, então eles simplesmente reutilizaram eles. Ou seja, todos os jogos que já possuíam uma versão HD, já estão na Master Collection. É, exceto o Peace Walker. Agora, qual o único que falta? O único que não tem uma versão e... nenhuma versão em outra plataforma? Metal Gear Solid 4. É o único que eu vejo motivo pra estar demorando, motivo pra ter dificuldade, e motivo pra causar tanta demora pra lançar um Master Collection Vol. 2. Ele é o único. O Peace Walker já tem, Portable Ops é do PSP, e que já recebeu um port, né? Se o Peace Walker receber um port, Portable Ops é totalmente possível. E os outros títulos já, meio que já estão em várias plataformas. Ground Zero, o Phantom Pain. Então, o único que eu vejo dificuldade, de fato, é o Metal Gear Solid 4. Então, isso já é um comprovante pra mim. Já é um grande indício de que ele estará na Master Collection Vol. 2. Se não fosse por ele, nós já teríamos uma Master Collection Vol. 2, com os jogos facilmente portáveis. Eu tenho certeza. Eu ouso dizer também que eles estão fazendo alguma coisa em relação ao Metal Gear Rising, porque eles pediram desculpas, né? Falaram que foi lançado o Metal Gear Rising pras lojas digitais lá no Japão, que não tem o Metal Gear Rising no Japão, eu não sabia disso. Impressionante. Mas, saiu, né? Nas lojas japonesas. A galera estranhou pra caramba. Depois, eles tiraram do ar. Eles explicaram que foi um erro e tudo mais, pediu desculpas. Então, eu acho que eles estão tentando fazer alguma coisa nova com o Metal Gear Rising, nem que seja um port remasterizado dele, que vai sair, inclusive, no Japão. É uma chute. Isso é um chute meu. Mas, claro que eles não deixaram nada claro. Eles disseram que não tem nada ainda a declarar sobre Metal Gear Rising, nenhuma novidade, tá? Isso aí é especulação minha. Beleza, agora em relação ao Delta em si, eu tô empolgado ainda com o projeto. Eu acho que o projeto tomou o caminho que eu mais gostaria que ele tivesse tomado. Eu acho que foi um acerto. Esse lance do escolherem ser fiéis foi um acerto. Os erros que eles já disseram que não tem como arrumar, eu já aceitei, porque se eles disseram que não tem como arrumar, né? A gente vai fazer o quê? Entrar dentro da Konami e obrigar os caras a trabalharem? A gente critica, criticou. Tanto que criticou, criticou, criticou. E eles trouxeram isso no Hotline. Eles falaram, olha, eu sei que a galera tá falando que não faz sentido ter os loadings entre uma área e outra, que é a minha maior crítica a esse jogo. Mas não tem como mexer, porque eles escolheram desde o começo do projeto. Antes de começar o projeto, eles se reuniram e decidiram, olha, a gente vai fazer do zero ou a gente vai fazer fiel. Eles escolheram a fidelidade, por ser mais barato. Muito provavelmente por ser mais barato, né? Eles só não fizeram isso com Silent Hill 2 Remake, porque não tinha como. Metal Gear Solid, ele é muito à frente do tempo, do ponto de vista cinematográfico. Eles podem dizer que, ah, não, foi porque a Blooberteam, ela tinha mais... Ela tinha expertise em jogos de survival horror, então eles fizeram do zero, porque... Não, eu tenho certeza. Que se fosse tão bom quanto Metal Gear Solid 3, tecnicamente falando, não tô falando de história, nem enredo, nem nada, tecnicamente, eles teriam refeito fielmente também. Eu não tenho dúvida disso. Mas, Metal Gear Solid 3 é mais aceitável atualmente, né? Apesar de ser um jogo de vários e vários anos atrás, lá da época do Playstation 2. Funciona. E pra mim, foi um acerto. Só de imaginar o Okamura, que dirigiu o Portable Ops, redirigindo o Metal Gear Solid 3 de novo, eu sinto vontade de... Olha, vou nem falar nada, viu? Mas, pô, se eles pegam e fazem o Metal Gear 3 do zero, não iria sair coisa boa dali. Não iria, meus parceiros, confiem em mim. Agora, a parte que eu critico muito, a parte que eu mais acho feio, é você prestar atenção no Delta, naquela gameplay que eles soltaram, e perceber que a parte boa do remake é a que já estava lá. É o que já era original, feito pelo Kojima e a Kojima Productions na época. As animações que eles pegaram do Phantom Pain, do CQC, que foi o que eles mostraram até então, estão lindas. Mas, as animações feitas originalmente pro remake, não estão boas. Ele caminhando, tá extremamente duro. Ele ainda para na mesma posição da época do Playstation 2, com as mãozinhas juntinhas ali. Gente, não precisa isso, entendeu? Falar que isso daí ia seguir porque quer preservar a ideia original, não faz sentido, porra. Animações, atualizar a animação, que tipo de animação de gameplay que vai tirar a originalidade do Delta? Pelo amor de Deus. Não estraga o jogo, é só um detalhe, mas é uma coisa que me incomoda. Eu gosto de, quando eu vejo o jogo e ele tem animações bem feitas, passa uma sensação de capricho muito boa, cara. Animações bonitinhas, bem feitinhas, fluídas, dá uma sensação gostosa de você estar jogando aquele jogo e a sensação do movimento dos personagens não serem travadas e extremamente duras entre uma animação e outra. Tem aquela transição suave. Caraca, você viu essa animação dele voltando, tipo, você está agachado, aí você quer voltar para trás em pé? Olha! Olha! Que gostoso! Animação fluída! Desculpa, eu sou tarado por animação. Cara, para mim dá total diferença, faz total diferença. Eu estava jogando aí, estou fazendo lives, inclusive, do Ground Zeroes, e eu estava observando as animações do Ground Zeroes. Quando você está deitado e você vai recarregar a arma, você perderia o equilíbrio, porque você não está apoiado com os cotovelos no chão. Então, o Big Boss apoia os pés também, ele espalha mais as pernas, recarrega e depois ele volta para a posição normal. Coisa que passaria batido, entendeu? É muito bonito, é muito bem feito. Eu queria ver isso no Delta. Nossa, olha a minha voz sumindo. Já que eles não estão implementando nada de novo, o que eles estejam fazendo, seja lá o que for, além de trocar o gráfico do jogo, que seja bem feito, que seja a mão de obra deles, o brilho do remake, que seja um brilho bonito, pô. Entendeu? Já não tem nada de novo. Façam as animações bem feitas, pelo menos, pô. Pelo amor de Deus, cara. Vamos ver se as reclamações da comunidade vai fazer com que eles dêem um jeito nos loadings. Pode ser que sim, por que não? Embora eles tenham deixado bem claro que não vai ser possível, porque eles... Já expliquei várias vezes. Mas pelo menos as animações, véi. Pô, para. O negócio tem que ser bonitinho, perfeito, pô. Pelo amor de Deus. Um jogo tão foda desse aí, com as animações duras daquela, só mexe a parte de baixo, só as perninhas assim, ó, correndo, e a parte de cima toda dura. Gente, aquilo ali precisa ser atualizado, pelo amor de Deus. Bom, também foi mostrado aí o início, né? A primeira cutscene do jogo, a parte que a gente não tinha visto ainda. Não é nada demais. Eu acredito que o ground... Que o ground... Eu acredito que o gráfico sofreu um pequeno downgrade, mas ainda tá excelente, tá muito bonito. E eles confirmaram presença na TGS e que vai ter uma demo pra galera jogar. Muito provavelmente vocês já sabiam disso, né? Tô só falando aqui só pra... Só pra falar. Às vezes a galera pergunta, Pô, você acha que a demo vai sair pro público? Eu acho que sim. Também foi explicado que eles vão deixar essa demo como um experimento, né? Dependendo do feedback dos jogadores, coisas poderão ser mudadas. Segundo ele, dependendo do feedback, algumas coisas vão poder sim sofrer alteração na versão final do jogo. Espero que eles ouçam e realmente façam. E o que eles estão cumprindo mesmo, né? Não tem muito o que bater na Konami nesse aspecto que eles realmente estão fazendo. Assim como o Silent Hill, a galera reclamou, foram lá e consertaram. O engraçado é que quando o Metal Gear Solid 3 foi mostrado, o Delta, foi mostrado a primeira vez, todo mundo ficou incrivelmente feliz porque o gráfico tava excelente. Então, tudo que eles mostraram foi os melhores, as melhores coisas do Delta. Entendeu? Mostrou o CQC que tá bonito, o gráfico que tá excelente. Cara, só a nata. E já o Silent Hill, não, foi o contrário. Eles mostraram uma gameplay crua que parecia de alfa, gráficos esquisitos, cabelo da menina lá sem física, da Laura, todo estragado, todo estourado na calçada. A galera caiu matando e eles foram lá e consertaram. Foi interessante pra eles ouvirem esse feedback. E ajudou, fez bem pro projeto. Agora é a nossa vez de fazer a mesma coisa. O que vocês não gostarem, vão nos vídeos deles e comentem. Que eles pegam um comentário de vídeo também, eles mostram, não sei o que, nos hotlines. E é interessante. Então, eu já deixei meu comentário lá. Façam aí a parte de vocês, que vocês querem que muda. E eles se mostraram interessados nisso. Mãe, agora pra finalizar, a minha impressão, o que eu esperava do Delta, o que eu tô vendo e tudo mais, né? O que eu sinto em relação ao Delta. É o seguinte, é o que eu queria, né? O Delta é basicamente tudo o que eu sonhei, que é um Metal Gear Solid 3 atualizado. Eu sempre quis uma parada assim, pra mim poder ter aquela vontade de jogar sempre, assim como eu tenho com o Ground Zeroes, por exemplo, que eu tô jogando recentemente, tá fresco na memória. Mas o Metal Gear 5 e o Phantom Pen, o Metal Gear Phantom Pen e o Ground Zeroes, eles têm um fator replay muito gostoso, cara. A gameplay deles é muito gostosa. Não vai ser a mesma coisa. O Delta, ele não vai ter o mesmo nível do Ground Zeroes, nem de longe. Mas ele tem uma história que começa e termina, e é excelente. E os níveis são satisfatórios. Agora só resta ver uma gameplay mesmo, que vai ser mostrada na TGS, pra tirar o resto das minhas dúvidas, em relação à inteligência artificial dos inimigos, o comportamento dele, as animações, e como é que vai estar os outros personagens, porque isso tem me tirado com culhas. Nem sei se essa frase faz sentido, provavelmente não. Mas, poxa, cadê a Eva, né? Por que não mostraram nada e tal? Esquisito isso daí, né? Geralmente, bom, isso aí é uma espécie de mal pressagem, mas não tem problema. Vamos ver, pra gente não sofrer por antecedência, né? Aí depois a gente desce com a C. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.